Música Esse aqui é o Sample. O Sample é um nome genérico do aparelho que faz samples. Ele recolhe pedaços de sons de qualquer lugar que você queira e bota aqui dentro e ele passa a ser utilizável como se fosse uma bateria eletrônica. Ele ficou muito popular com o hip hop, né? Os músicos do hip hop começaram a recortar pedaços de músicas dos punks, do James Brown e utilizar esse pedaço de música para poder compor novas músicas. Agora vou gravar um surto. O Sample tem a possibilidade de reunir muitos instrumentos dentro dele mesmo. Então nesse sentido ele pode ser comparado com uma orquestra porque ele consegue agrupar um monte de instrumentos dentro de uma única caixinha. E isso você pode fazer com todos os instrumentos da casa, né? Cada instrumento desse pode virar um brinquedo manipulável desse jeito. Que aqui além da minha voz eu gravei um monte de amigo meu, um monte de amigo que tá aqui dentro. E agora a gente segue com o Corpo, o poema do Arnaldo Antunes. O corpo existe, pode ser pego. É suficientemente opaco para que se possa vê-lo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. O corpo existe, pode ser pego É suficientemente opaco para que se posa pelo Se ficar olhando anos, você pode ver crescer o cabelo Se ficar olhando anos, você pode ver crescer o cabelo O corpo existe porque foi feito Por isso tem um buraco no meio O corpo existe dado que exala cheiro Em cada extremidade do seu dedo O corpo se cortado expira um líquido vermelho O corpo tem alguém como recheio Tem alguém, tem alguém Tem alguém como recheio Alguém, alguém Tem alguém como recheio Tem alguém, tem alguém Tem alguém como recheio Tem alguém, tem alguém Tem alguém, tem alguém Tem alguém como recheio Alguém, alguém Tem alguém como recheio O corpo existe, pode ser pego É suficientemente opaco para que se possa ver Se ficar olhando anos você pode ver crescer o cabelo Se ficar olhando anos você pode ver crescer o cabelo Se ficar olhando anos você pode ver crescer o cabelo Se ficar olhando anos você pode ver crescer o cabelo O corpo existe porque foi feito Por isso tem um buraco no meio O corpo é descidado que exala cheiro Em cada extremidade existe o pedro O corpo se corta do espirro um líquido vermelho